Eita, nova entrada dos baile, feliz anual no chão Ela já vem tinha condição, da novinha se arregoanha Na onda do lance da perfume, da novinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta se arrego a piranha Porra, DJ Eduardo é foda, na favela do bom é ele que manda E aí DJ Bruno e o Peixe Red, chega o culpado das piratas engravidando nos baile né Com tanta putaria desse jeito na pista não tem quem ganha e tá viado Putaria de verdade é com nós mesmo porra, tudo original, sem censura, sem censura Ela já vem tinha condição, da novinha se arregoanha Na onda do lance da perfume, da novinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta se arrego a piranha 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL